Olá pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouco das peças que o Lauri faz, né? Tem sido parceirão no canal aqui, ele que me fornece com as peças dos projetos que eu faço aqui, né? Todas as peças eu compro com o Lauri. Bora comigo para o vídeo, vocês vão ver que só peças de qualidade, hein? Lembrando, pessoal, inscreva-se no canal, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo, não se esqueça, ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que eu posto de novo. Vamos lá ver as peças? Pega amor demais, né, Santônio? A gente não quer, você quer comprar, não quer vender, né? É o caso dessa, essa aqui eu andei, fui numa roça buscar ela. A gente vai longe, eu já fui mais de 700 quilômetros atrás de bicicleta já, a pessoa acha que a gente é doido, né? Mas a gente gosta, né? Apaixonado, né, Santônio? Pessoal, chegou esse material, o Lauri me mandou, né? Estou com a faca, estou ajargar, abri a caixa aqui, ó. Tirar para ver o que chegou aqui, pessoal, comprei bastante coisa dele. Lembrando que o Lauri, pessoal, ó, essa peça aqui, o melhor preço que tem é com o Lauri, tá? Você vai conseguir o preço mais barato ou não. Então, o Lauri tem quase que de tudo para a sua barca enchida, tá? Vou abrindo aqui de acordo com o Fábio, eu vou gostar com o pessoal aí. Vou colocar o óculos aqui para ficar um pouco melhor. Deixa eu ver o que é isso aqui, né? Vai acompanhando aí, deixa eu ver aqui, vale a pena, né? Aqui, pessoal, ó, o brasãozinho da São Paulo, esse aqui eu vou colocar na minha BR-65. Ele vem retinho, assim, tá vendo? Mas depois é só fazer a curvatura nele aqui, ó, o brasãozinho da Monarca de São Paulo, para colocar na BR-65. Ó, as ombreiras, coisa mais chique, é o Lauri que faz, pessoal, isso aqui, ó, perfeito, ó, tá vendo? Três ombreirinhas aqui, ó. Vamos ver mais aqui. É bem embaladinho, tá vendo? Os produtos chegam certinho, pessoal. Pode comprar aí, ó, vale a pena, tudo bateu de colheira quando ele dá. Olha esse copo corrente, pessoal, é o peixe. Olha que perfeição que é isso aí, ó. Tá vendo? Olha, ó, comprei um peixe, colocando aqui, vai, e três, e três aviões. Aí, ó, esse aqui é o avião. Um, dois, três. Só coisa boa, hein? Vou jogar para o chão aqui. As ombreiras estão aqui, né? Viu? Esse aqui é inox, pessoal, ó, tá vendo, ó? Não é da humanizada, não, é inox. Deixa eu ver esse outro aqui. Pessoal, antigamente a gente usava o material, né, nas próprias bicicletas, os materiais estavam tudo enferrujados. Hoje não vale a pena mais, né? Enquanto eu recupero uma bicicleta, eu ponho tudo novo. Olha o silêncio que faz, perfeição, ó. Chique demais, né? Olha ali para vocês verem. Esse aqui vai ser, vou colocar na 85, esse aqui, ó. Tá vendo, ó, o silêncio. Tem mais silêncio aqui, pessoal. Tudo muito bem embalado, tá? Um jeitinho, se não, eu acabo cortando, cortando o banco aqui, né? Ah, esse aqui eu vou colocar na monareta, pessoal. Na monareta 78, que você tem que lembrar, ó. É o copo do mundo. O pessoal sabe que em 78 teve a copo do mundo, né? Então eu fiz uma homenagem. Para morrer, fiz uma homenagem da copa 78. Esse aqui vai colocar na monareta. Tem mais silêncio aqui ainda. Aqui, ó, outro silêncio. Esse aqui vai na 84, monareta 84. Ó, perfeição que é isso aqui, ó. Tudo o Lauro que faz, tá? Tem mais silêncio aqui ainda, pessoal. Eu gosto de aproveitar, comprar bastante, porque aí você vai parar de tirar o frete, né? Se você comprar só um silêncio, o frete é um preço. Se você colocar mais coisas, aí o mais é pouquinha coisa. O que acontece é que você for comprar o seu projeto, não compra picadinho, não. Já deixa juntar um tantinho bom. Você já viu o que você vai comprar? Já compra tudo de uma vez. Aí o frete fica bem menos, né? Bem menos. Aí, ó. Dois silêncio vermelho, né? Pra 84. Esse aqui pra 85, 84, ó. Tá vendo, ó? Ele tem um diferencial. Aqui tem um cantinho meio, 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 assim. Tá vendo? Um acabamentinho aqui meio achatado aqui, ó. Esse aqui já é arredondado, tá vendo? Se eu olhar aqui, ele é redondo. Esse aqui, ó. Ele é um pouquinho meio achatado do lado, assim, ó. Tem uns diferencialzinhos. Muitas pessoas acham que é igual ou não é igual, tá vendo? Aqui, pessoal. Também tem os pedais, tá vendo aqui, ó. Esse aqui é original, pessoal, ó. A gente vai falar, a pessoa fala que esse pedal de prática, uma bicicleta, mata a bicicleta, né? Então, tem como você fazer o projeto pra ficar perfeito. Você vê, ó. Pedal monárquico, ó. Tá vendo, ó. Um parzinho. Comprei três par, tá vendo, ó. Esse par aqui. Esse outro, ó. Pessoal, a vantagem, ó. Ó. Rolamentado, certinho, tá vendo, ó. Dois. Três par. Paz. Eu tô tirando isso aqui, porque eu já vou ter que usar mesmo, pessoal. Enquanto eu compro, porque eu tô precisando já, tá? Aí, ó. Já vai, já vai colocar aqui os três par, já. Perfeito. Aqui, pessoal, também tem, ó. Os acabamentos de monareta, que eu tô restaurando aqui. O Lauri faz desde de cobre corrente, paralama, de qualquer medida. Qualquer modelo, ele faz, tá? Cilindro. Esses acabamentos aqui, pessoal, ele faz de tudo. De tudo no inox, pra vocês verem, ó. Esse aqui é um acabamento de monareta, tá vendo? Aqui vai na garupinha, tá? Da monareta. Ele vem dos acessórios. Os acessórios, ele vem de tudo, tá? O paralama, a gente, desde o aro 20 até o aro 29, ele já fez pra mim. Aqui estão os paralamas. Perfeito os paralamas dentro. A gente, quando a gente restaurou os trechos, pessoal, esses paralamas aqui não achavam. Vixe, não achavam pra comprar. Quanto achavam, era caro demais, né? Então, às vezes, eu recuperava os usados, cheio de massa, quebrado, 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 quebrado assim, ó. Se eu só soldar, não ficava um acabamento perfeito, né? Hoje eu coloco tudo zero, tá? Por isso, você vê, o projeto fica um pouco mais caro, porque a gente põe tudo peça nova e de qualidade. Isso aqui, olha, é lata reforçada, ó. Então, pra dizer pra você que é melhor do que os que o monareta fazia, tá? O Lauri capricha o nosso acabamento. Enquanto não fica do jeito que ele quer, ele vai ajustar na maca pra ficar perfeito. Então, eu comprei vários paralamas dele, ó. Já não. Um temp bar. Deixa eu colocar pra cá. Aqui, ó. Dois pares. E eu também, pessoal, não precisava de comprar. Quer ver? Aqui, eu comprei dois pares de monareta. Eu me perdi com a faca aqui, peraí. Dois pares de monareta, aro 20. Tá vendo? Foram dois pares, aro 26 e dois pares, aro 20. E também, pessoal, eu tinha um desse aqui adianteiro, tá vendo? Aro 26, avulso, né? Sozinho. Aí, eu perguntei se ele vende um só ou um só, pra me fazer par com o que eu tenho aqui. Eu vou até mostrar pra vocês. Quer ver? Aí, ó. Esse aqui, eu já tinha esse aqui, tá vendo? Tinha sobrado um projeto aí, ó. Aí, quando vende, é só esse. Aí, formou o par, tá vendo? E é zero também, tá? E de monareta, pessoal, mesma coisinha, tá vendo? Eu já tinha o dianteiro da monareta. Esse aqui é o que eu comprei. Eu já tinha o traseiro da monareta. Ele tá um pouco oxidado aqui, mas aqui é só limpar, tá vendo? Aí, comprei esse outro aqui, pra fazer o parzinho. Agora, fechou, tá vendo? Então, tá aí, ó. Acho que aqui, agora, é só... Ah, teve um dia que eu joguei os papéis fora, pessoal. Tinha uns brasãozinhos que ele mandou de brinde pra mim. Aí, nunca bem que eu fui dar uma eda no lixo lá, tava lá. Então, tá aí, ó. Bastante coisa, né? Então, ó, uma coprinha boa. Pessoal, ele tá fazendo as manopras, manopras de guidom. Várias modificas. Tá com as manopras raras dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80. E dos anos 90, ele faz todas essas manopras. Perfeito, né? Ele já arrumou uma marca injetora lá. O serviço, ele tá ficando de qualidade. Eu já vi esse vídeo mostrando as manopras que ele faz. Né? Perfeita. Ele faz guidom. Banco, banana, aqueles bancos de tigrão, da... Da... Brandane, da Berlineta, aquelas bananas. Ele faz todos os tipos de banco também, pessoal. O Laurinho, ó, foi a solução, né? Mão na roda. A gente tinha aquele problema com peças. A gente começava no projeto, começava a mexer daqui um pouquinho. Ao que chegava nas peças, eu barrava, né? Porque... Ah, o pessoal até sempre fala pra mim, Daniel, eu não tô conseguindo peças. Eles até acham que eu vendo peças, né? E o pessoal olha e me ouve, olha que eu tô vendo peças. Sempre quem vende peças é o Laurinho. O Laurinho que vende peças. Então, sempre eu posto as peças que o Laurinho que manda pra mim e põe o telefone dele. Quem quiser comprar peça é com o Laurinho. Eu não vendo peças. Então, eu chegava nas peças, era que problema, a gente parava o projeto que eu não achava peça. Agora, hoje não, pessoal. Vocês podem... Ó, ficou fácil demais, né? Qualidade, preço bom, né? O Laurinho tem tudo seu. Tudo seu. É, o que vocês falam pra vocês, vocês vão encontrar com o Laurinho. Eu faço as monareta lá do 26, a 24 e já falo pro pessoal, ó. Eu vendo o quadro, o restante é com o Laurinho. O Laurinho tem de tudo lá. Desde o Roda, Paralamba, Banco, tudo. Ele tem. Você vai completar seu projeto lá com o Laurinho. Porque não tinha que eu comprar peças e depois ele repasse com as pessoas. Muitas pessoas, às vezes, querem acordar com a Paralamba. Entendeu? Eu não faço isso. Você quer fazer o restauro aqui. Quando eu faço os quadros, eu já vendo o quadro, o pessoal, o pessoal, como o restante das peças lá com ele, lá. Garfo, Paralamba, tudo. É com o Laurinho. Combinado? E, pessoal, sabe que eu já fiz os vídeos, né? Das manobras que o Laurinho faz. Aqui, você fala barrigo aqui na monareta. Os lanterninhos. Tudo ele tem, pessoal. Quando eu faço tudo, é tudo mesmo, tá? Então, acabou que é o problema, tá? Vou deixar o telefone do Laurinho no rodapé. Se você precisar de peças, é com o Laurinho. Não é comigo, não. Muitas vezes, as pessoas confundem, ligam para mim. E, cadê? Aí, eu pego quase o telefone do Laurinho. Mas, o telefone dele já vai ficar aqui no rodapé do vídeo. Combinado? Um grande abraço, Laurinho. O que seria de nós se não fosse você, Laurinho? Parceirão, olha. Pessoal, para mim, ele faz o precinho simbolo, tá? A gente faz o que eu pagando para ele aí, ó. Para mim, é simbolo. Então, graças a Deus, eu tenho muito projeto. Olha, hoje mesmo, eu soltei, ontem mesmo, eu soltei duas bairras, né? Então, a gente tem condições de fazer. Mas, você que vai comprar, o preço dele é bom, tá? Garanto para você que é quase a metade do preço que você vai encontrar por aí na internet. E, qualidade. Eu garanto para você que tem qualidade. Não enrola. Pode comprar tranquilo, que ele não tem problema ficar enrolando. Ó, compre esse aqui, qual é o quê? Quatro dias, já chegou. Ainda tem sábado, domingo, né? Foi rápido, chega rápido, pessoal. Não enrola. Preço bom. Isso que é importante. Preço bom. Certinho? E ele tem aquele negócio de ficar não atendendo. Tem uns caras aqui dentro, né? Você não consegue conversar com ele de jeito nenhum, né? O Laurinho, você me dá para ele. Com certeza, ele mesmo vai te atender. Ou eu, a esposa dele. Certinho? Vai dar jogada aí, ó. Um grande abraço, Laurinho. Ó. Opa. O vídeo acertado. Vou terminar as bikezinhas agora, os projetinhos, tá? Só esperar essas peças aqui, ó. Certinho, pessoal? Um grande abraço aí. Até o próximo vídeo.